Hoje é dia de falar sobre o Brasil, mas o Brasil colonial. No vídeo passado eu falei sobre o Brasil pré-colonial, né? Aquele período que vai ali de 1500 até 1530, né? Mas eu falei ali um pouquinho do porquê o Brasil ficou meio que abandonado ali pela coroa portuguesa. Você lembra que eu falei que o Brasil não era ali a prioridade principal da coroa naquele momento? Até porque a Ásia, o comércio com a Índia, estava rendendo muito dinheiro. Então investir esforços aqui no novo território iria custar muito. Então ela preferiu deixar um pouquinho de lado. Até porque ela não poderia deixar o novo território abandonado, né? Ao Léo. Porque a França, cara, principalmente a França, estava de olho e queria tomar o Brasil de Portugal. Vale lembrar, cara, que a França não concordou muito com essa parada aí de tratar o de Tordesilhas, entendeu? Dividir o mundo entre Espanha e Portugal. Ela não gostou nada disso. Então ela começou a perturbar o juízo de Portugal. E vale lembrar também que nesse período aí de 1530 e tudo mais, o comércio oriental, né? O comércio com a Índia já estava em declínio. Então juntou o útil ao agradável e começou aí um projeto de colonização. Então a partir de 1530, a coroa portuguesa vai começar a investir mais os seus esforços aqui no Brasil. Então é sobre isso que eu gostaria de falar. Se você ainda não viu o vídeo sobre o Brasil pré-colonial, cara, assiste lá primeiro para depois você assistir esse aqui para você entender um pouco melhor a dinâmica aí do Brasil colonial. Como é que a coroa vai iniciar esse processo. Beleza? Então sem muito enrolar, só vamos partir para o vídeo. Vamos lá. Então depois da coroa enviar várias expedições, né? A expedição de reconhecimento, a expedição de exploração e a expedição de guarda-costa ali em 1532. Ela vai enviar uma nova expedição. Só que dessa vez com Martim Afonso de Souza. E ele vai ser enviado para o território brasileiro a mando de Dom João III. E as suas principais obrigações aqui, cara, era a colonização, a exploração do território, a fortificação do território, combater a pirataria, principalmente a pirataria francesa. Até porque os franceses estavam aqui explorando para o Brasil. E ele também tinha o objetivo de explorar a região do Rio da Prata. Então Martim Afonso de Souza, cara, chegou ao Brasil com todas essas missões para ele cumprir. Mas também ele tinha os seus poderes. Então ele era responsável pela justiça criminal, pela justiça civil. Ele também era responsável por tomar qualquer tipo de terra em nome do rei e distribuir seis marias. E ele também era responsável por nomear, né, os funcionários e os administradores da nova colônia. Martim Afonso de Souza também foi o responsável por fundar a vila de São Vicente, né, Que posteriormente vai virar a capitania de São Vicente. E também foi o responsável por fundar o primeiro engenho de açúcar. E esse engenho vai ser chamado de engenho de São Jorge ou engenho do governador. E ao chegar aqui no Brasil, cara, ele teve o apoio e a ajuda de três pessoas que foram muito importantes nesse processo aí de colonização. E vão ser essas pessoas aqui. Ele estava responsável basicamente por ajudar Martim Afonso de Souza na exploração e reconhecimento do território e na comunicação com os povos nativos. E entre esses três, cara, vai destacar Diego Álvares, o cara Muru. Ele foi muito, mas muito importante na comunicação com os indígenas. Martim Afonso de Souza vai ficar aqui no Brasil até 1545, 1546, quando ele vai retornar, né, a Portugal. E de lá ele vai ser enviado para a Índia para ser vice-rei. Ele vai ser responsável por levar o apóstolo do Oriente, cara, Francisco Xavier. Você que me acompanha aqui, né, acompanha os vídeos no canal, já ouviu falar na história de Francisco Xavier, né, o apóstolo do Oriente. Que vai ser responsável por propagar a fé católica ali no Oriente, né, principalmente na China e no Japão. E esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Esse vídeo foi o resumo do resumo, tá? Não se esqueça que vai sair o material escrito desse vídeo, que vai ser um material mais elaborado, né, mais extenso para você assistir esse vídeo aqui e depois dar um pouquinho mais, beleza? Então não marca bobeira. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou e quiser deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para outra pessoa, isso vai me ajudar demais. Não se esqueça de me seguir lá nas redes sociais, principalmente no Insta de História, onde tem conteúdo novo toda segunda e quarta lá no TikTok e no nosso blog. Já tem vários conteúdos escritos disponíveis de outros assuntos que vale a pena você conferir também. E é isso, gente. Até o próximo vídeo e valeu!